Olha, a Justiça de Ribeirão Preto começa amanhã, dia 7, as audiências do latrocínio do engenheiro Beto Braga. Me dá imagens do caso, vamos relembrar comigo, lembra desse moço aí, olha. Esse moço que morava nos Estados Unidos, veio pra nossa região e acabou assassinado. Guilherme Gonçalves, agora, mais detalhes. O Gui, como que vai rolar essa audiência de um caso que chocou o Brasil? Boa tarde pra você. Oi, Valentim, boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. A primeira audiência começa a 1h30 da tarde no Fórum de Ribeirão Preto. Oito testemunhas de acusação devem ser ouvidas e já no dia 20 de agosto serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e também os réus. Bom, Valentim, pra gente relembrar o caso, o engenheiro Paulo Roberto Braga foi morto no final de dezembro do ano passado. Segundo a polícia, ele teria marcado um encontro por aplicativo quando desapareceu. Beto Braga, que morava nos Estados Unidos, passava as festas de final de ano com a família. A mãe da vítima chegou a receber mensagens de uma pessoa que estaria com o celular de Paulo Roberto, afirmando que iria devolver o aparelho. No dia, no entanto, Valentim, essa pessoa não apareceu no local marcado e começou a pedir as senhas de acesso. No dia 30 de dezembro, a vítima foi encontrada morta em um imóvel na Avenida do Café, em Ribeirão Preto. De acordo com o delegado Targino Osório, as investigações apontam que Gabriel Souza Brito, de 28 anos, e Marcelo Fernandes da Fonseca, também de 28 anos, são os autores do assassinato do engenheiro Beto, que tinha 34 anos. Os homens seguem presos desde o início de janeiro, e a gente segue acompanhando esse caso, que vai ter aí a primeira audiência amanhã, a partir da 11h30 da tarde, no Fórum de Ribeirão Preto, Valentim. E claro que as câmeras da Record vão estar voltadas para o Fórum. Essas imagens são imagens de arquivo da época em que tudo aconteceu. Inclusive da reconstituição, né? Isso, Gui, porque é importante colocar aí, ó, essa imagem, esse de vermelho, é um dos acusados que você citou, né? E aquele outro também, cheio de tatuagens, é o outro que acabou preso, os dois, que estariam na cena do crime, é isso, Gui? Esse daí é o Marcelo Fernandes da Fonseca, né? Ele que teria a participação nessa morte desse engenheiro, né? E esse outro homem aí é o Gabriel Souza Brito, de 28 anos, eles foram presos até em outras cidades, né? E já estão na cadeia e respondem por esse homicídio, teria sido ali um encontro, não teria dado certo, depois um roubo, então é um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte, e agora a polícia segue aí com todo esse inquérito já finalizado, encaminhado à justiça, Então, agora as audiências começam para o julgamento desses dois homens. Lembrando, Valentim, que no crime de latrocínio não tem o júri popular, então o juiz decide, talvez até de maneira online, após ouvir as testemunhas, aí o juiz decide a pena para esses dois suspeitos, esses dois acusados, de matarem aí o engenheiro Paulo Roberto Braga, que foi morto no fim de dezembro do ano passado, Valentim. Vamos ficar de olho e acompanhar o caso que a justiça vai decidir sobre o destino desses dois homens envolvidos no assassinato, né? O roubo seguido de morte, o latrocínio desse engenheiro que morava nos Estados Unidos, passava férias com a família no Brasil, em Ribeirão Preto, e acabou se envolvendo com esses homens que tiraram a vida dele. Muito obrigado, Guilherme Gonçalves. Volta a qualquer momento com mais detalhes de outros casos também.